Em Lorena fica o Cados Bistrô. Acompanhe as delícias do cardápio da casa na reportagem de Leandro Moretti. São 13 anos agradando o gosto dos clientes. Preparar uma comida é uma arte e o Cados Bistrô, restaurante que fica em Lorena, sabe muito bem como satisfazer o paladar de quem aprecia uma comida de qualidade. Ao longo desses 13 anos a gente foi tentando da melhor maneira possível agradar ao público, que não é uma tarefa muito fácil, mas acredito que a gente conseguiu fazer isso. O prédio próprio tem capacidade para 80 pessoas. O restaurante possui um piso superior e oferece muito conforto aos clientes. O cardápio é a la carte. São 8 tipos de entrada, 50 pratos principais e 10 sobremesas. A cozinha oferece comida italiana e mediterrânea, massas, carnes, peixes e frutos do mar. Mas podemos dizer que alguns pratos vêm com um toque brasileiro de tempero. Quem explica é o chefe Gilberto. De repente a gente pega uma receita internacional, mas ela não agrada muito ao gosto do brasileiro. Então a gente dá aquela, uma pequena mudada que a gente faz no prato, ela já satisfaz. De repente uma adição ou uma subtração de algum ingrediente. Entre os mais pedidos, o chefe destaca 4 pratos, que só de olhar, já deixa a gente com água na boca. O fetutine cados, o risoto de abobrinha e açafrão com costeleta de cordeiro, o risoto de palmito com escalope ao molho madeira e o salmão com alcaparras. São produtos nobres, né? Por exemplo, a gente tem uma costeleta de cordeiro, que é um corte francês. Depois a gente tem aquele mais, um pouco mais tradicional, que é o risoto de palmito com escalope de mignon. O segredo da cozinha está em fazer a comida com amor, que agrade os clientes. E o Cados Bistrô tem três ingredientes para o sucesso. O apoio familiar, a qualidade da equipe de colaboradores e, por último, a satisfação e o prazer em servir. Quando chega um elogio assim, acho que é onde a gente consegue as forças necessárias para poder fazer um bom trabalho. O sucesso é tanto que o Cados Bistrô só fecha de domingo à noite. São 900 pratos por mês, todos feitos com paixão, para clientes satisfeitos e que adoram uma comida de qualidade. Eu acho que o grande segredo aí é realmente o amor. É o amor pela profissão. Eu acho que isso aí é o diferencial, coisa que se não houver, fica difícil ir para frente. Tchau! 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 Tchau, tchau!